O Rio de Janeiro é uma das regiões mais bonitas do Brasil, que conta com diversas cidades charmosas e bonitas. Porém, nem tudo se resume às grandes cidades, porque existem os pequenos vilarejos que são lugares charmosos e tranquilos para quem busca paz e sossego e deseja se aproximar da natureza. Neste vídeo, separamos os 10 pequenos vilarejos do Rio de Janeiro que vale a pena conhecer. Por isso, fica comigo até o final do vídeo, porque o último vilarejo é um dos mais incríveis do Rio de Janeiro, que você irá se surpreender. Sejam todos bem-vindos ao canal Inspirando, e no vídeo de hoje listamos os 10 pequenos vilarejos surreais no Rio de Janeiro que são únicos no mundo. Número 10. Conservatória. Com uma população estimada de 7 mil habitantes, segundo o IBGE, Conservatória é o sexto distrito do município de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Também conhecida como Cidade da Seresta, a região fica localizada no Vale do Café, a 140 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, e é considerada uma cidade histórica que é bastante visitada pelos turistas. A cidade é bastante calma e cheia de oportunidades para vivenciar a vida simples perto da natureza. Além disso, esse pequeno vilarejo é bem limpo, aconchegante e organizado. Um lugar ideal para quem busca um pouco de paz e sossego, aonde o seu povo tem uma enorme simpatia e hospitalidade para receber os turistas. Número 9. Serrinha do Alambare. Considerado por muitos como um pequeno paraíso entre Penedo e Visconde de Mauá, a Serrinha do Alambare é um pequeno vilarejo localizado no interior do Rio de Janeiro. Com apenas 600 habitantes segundo o IBGE, a Serrinha do Alambare é uma vila pequena, simples e rústica, para quem deseja ter um contato mais próximo com a natureza. Essa pequena vila está se tornando um local bastante conhecido por suas belas paisagens e cachoeiras com águas límpidas e cristalinas. Além de uma linda paisagem de tirar o fôlego, o local ainda conta com pousadas e camping para abrigar os turistas, aonde os visitantes podem acampar e fazer trilhas em meio à natureza. É um verdadeiro paraíso. Além disso, a Serrinha do Alambare fica apenas a 25 quilômetros de Visconde de Mauá. Número 8. Visconde de Mauá. Com cerca de 6 mil habitantes segundo o IBGE, Visconde de Mauá é um pequeno vilarejo localizado no Rio de Janeiro, na parte alta da Serra da Mantiqueira. Essa pequena vila tem clima europeu e conta com um cenário fascinante, com lindas cachoeiras deslumbrantes, uma fauna espetacular, parques ecológicos, mirantes encantadores, uma gastronomia de dar água na boca, pousadas maravilhosas e artesanatos exclusivos. Esse pequeno vilarejo é ideal para quem busca um pouco de paz e sossego e deseja se aproximar da natureza. A cidade é composta por três vilas principais, Visconde de Mauá, Maringá e Maromba. A região conta com muitas cachoeiras, rios e piscinas naturais de águas límpidas e cristalinas. Além disso, o cartão postal da vila é a famosa pedra selada, que é bastante procurada pelos turistas. Número 7. Itaipava. Com cerca de 20 mil habitantes segundo o IBGE, Itaipava é um pequeno vilarejo cercado de belezas naturais, na região serrana do Rio de Janeiro. Conhecido como refúgio de inverno, o local é ideal para relaxar com a família. Lá você vai encontrar restaurantes aconchegantes, paisagens verdes e clima agradável. Não tem como não se apaixonar por esse paraíso. A beleza natural da região se resume em uma vista panorâmica da cidade, sendo ela bem arborizada. A vila abriga diversos condomínios de alto padrão, além de casas, prédios, clubes e restaurantes, com a mais refinada gastronomia da região serrana. O destaque da vila fica por conta do castelo de Itaipava, que foi construído no ano de 1920, que preserva a história e as tradições locais. Além disso, ele possui uma arquitetura em estilo medieval que chama a atenção dos visitantes. Número 6. Lumiar Lumiar é o quinto distrito de Nova Friburgo, localizado na zona sudeste do município, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Considerado por muitos como o mais charmoso distrito de Nova Friburgo, Lumiar está a 700 metros de altitude. A vila se destaca por ser bastante arborizada e pelas montanhas presentes em seu território, o que faz do município um dos mais procurados pelos amantes da natureza. São as cachoeiras e as belas vistas do alto do topo das montanhas que torna a vila encantadora, além de ter moradores bem simpáticos, sendo ele o local perfeito para casais apaixonados em clima de lua de mel. Um verdadeiro paraíso. Além disso, a vila conta com pousadas e restaurantes para todos os estilos, dos mais simples até os mais aconchegantes. Número 5. Arraial do Sana Com uma população estimada de 3 mil habitantes, segundo o IBGE, Arraial do Sana é o sexto distrito de Macaé, ficando apenas a 165 quilômetros do estado do Rio de Janeiro. Essa pequena vila é bastante arborizada e conta com uma linda paisagem deslumbrante de tirar o fôlego. Além disso, ela ficou conhecida como o Paraíso das Águas, por ter inúmeras cachoeiras e sítios arqueológicos. Lá, os visitantes podem ver de perto o Pico do Peito do Pombo, que é uma formação rochosa bastante visitada pelos turistas. O local é bastante rústico e traz uma sensação de paz e tranquilidade. Ideal para quem deseja ter um contato mais próximo com a natureza. Além das lindas cachoeiras, os visitantes podem fazer trilhas, ecoturismo e camping. O local conta com 1.400 metros de altitude. Número 4. Trindade. Essa é uma das vilas mais charmosas e aconchegantes do Rio de Janeiro. Trindade é um pequeno vilarejo localizado no município brasileiro de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Com um pouco mais de mil habitantes, segundo o IBGE, Trindade é um pequeno vilarejo que possui belíssimas praias, trilhas e cachoeiras que recebem os turistas do Brasil e do mundo. A vila oferece muitas opções de hospedagem, compras e gastronomia, sempre mantendo o estilo rústico e característico do lugar. A vila é muito agraciada pela sua simplicidade e charme, além de ser muito tranquila e aconchegante. O destaque fica por conta da vila ser bem limpa e organizada, aonde o seu povo é muito simples e humilde, costumando ser muito hospitaleiro, acolhedor e recebe muito bem os visitantes. Número 3. São Pedro da Serra. São Pedro da Serra é o sétimo distrito do município de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Com uma população estimada de 4 mil habitantes, segundo o IBGE, São Pedro da Serra é um pequeno vilarejo charmoso que conta com belezas naturais situado na Mata Atlântica. A vila é bastante pacata e rústica, sendo ideal para relaxar com a família e amigos. Lá você vai encontrar muita paz, sossego, segurança e tranquilidade, o que em São Pedro tem de sobra. Portanto, a vila é bastante frequentada por turistas que desejam explorar as suas belas paisagens e relaxar em meio à tranquilidade desse lugar. Além disso, São Pedro da Serra fica bem ao lado de Lumiar, com apenas 5 quilômetros de distância. Portanto, quem visita um, acaba visitando o outro também, porque as suas belezas se complementam. Número 2, Ilha Grande Essa é, sem dúvidas, uma das vilas mais encantadoras do Rio de Janeiro. A Ilha Grande é uma ilha localizada no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, integrante do município de Angra dos Reis. A Ilha Grande conta com uma população estimada de 5 mil habitantes, segundo o IBGE, sendo ela uma das ilhas mais grandes do Rio de Janeiro e a sexta maior do Brasil. Essa vila é ideal para quem deseja se aventurar ou relaxar em meio à natureza. Com 193 quilômetros ao quadrado de pura beleza, preservada em meio à Mata Atlântica, a vila se destaca por sua linda paisagem natural de tirar o fôlego. Sem falar das lindas praias paradisíacas, com areias brancas e águas cristalinas de cor azul turquesa ou verde esmeralda. Essa, sem dúvidas, é uma das vilas que vale a pena conhecer. Número 1. Penedo Para quem busca um pequeno vilarejo bastante animado para se divertir, precisa conhecer Penedo. Considerado por muitos como um pequeno paraíso na terra, Penedo é um pequeno vilarejo localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, pertencente ao município de Itatiaia. O local possui um pouco mais de 30 mil habitantes, segundo o IBGE. Apesar de pequeno, o lugar é bastante visitado por turistas do mundo inteiro que se encanta com a sua animação. Penedo é considerado por muitos como a pequena Finlândia no Brasil. A vila é cheia de casinhas coloridas em estilo europeu, com lojas, sorveterias, cafeterias e inúmeras atrações. Além dos deliciosos restaurantes com pratos típicos, museus que contam um pouco da história e, sobretudo, a tradição natalina que toma conta da cidade. Sem dúvidas, Penedo é o local ideal para passear com a família e amigos. Me conte aqui nos comentários se você já conhecia esses pequenos vilarejos que vimos aqui hoje. E eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Antes de encerrar o vídeo, conheça as 10 cidades pacatas e charmosas no sul de Minas Gerais e, do outro lado, veja o vídeo que o YouTube está sugerindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho